E aí manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série Vida de Caminhoneiro E manos, hoje tamo aqui com o nosso Scaniazona que a gente comprou na última live, né? E tamo aqui com um conjuntinho também de caçambinha, mano Se liga, essa Scania aqui vai correr pra caramba, hein? Tamo aqui com o modzinho de ronco dela, se você quiser eu baixar esse mod de ronco aí, galera Vou tá deixando o aplicativo que eu uso pra baixar os meus mods de ronco e minhas skins aí na descrição, beleza? Então vamos aqui, vamos pegar essa viagem aqui, meu motorista tá um pouquinho cansado Já já a gente vai... Eita, escureceu tudo A gente vai ter que tá parando no próximo posto ali, galera Que nessa cidade aqui de... Eu acho que eu tô aqui em Santos Eu não achei um posto aqui Mas eu acho que a gente vai tá indo pra uma fazenda hoje, demorou? Porque fala que é estrada pra Sorocaba, então acho que a gente vai ter que uma fazenda Deixa eu afastar um pouquinho o meu microfone do meu teclado aqui Pra não pegar muito o som das teclas aqui, beleza? Então vamos que vamos Tá virando aqui de boa Vamos tá ligando todos os retrovisores Deixa eu ver se ligou Aí, beleza, ligou todos os retrovisores Infelizmente eu tô com um pouquinho de sono Aí Mas já já a gente encontra um posto aí e o sono passa Mas eu acho que a gente vai ter que subir a serra com sono Não vai ter um posto daqui pra lá, se eu não me engano Deixa eu ver se tem um posto por aqui nessa avenida Opa, acho que achei um posto ali Eu vi só um caminhão parado, mas vai que é um posto, né? Não, o caminhão tava parado não Então vamos fazer a volta aqui E pegar o nosso destino Que a gente já tá com sono Se a gente ficar rodando muito aqui Deixa eu ver se aquilo ali é um posto Pera aí Não também É porque assim, mano Da última vez que a gente fez o nosso episódio O nosso primeiro episódio A gente acabou não dormindo Então por isso que o nosso motorista tá com sono A gente vai rodar um pouquinho com sono aí Mas vamos tentar na maior cautela possível Porque quem sabe aí, mano Quando você tiver com sono aí ou tiver bebido Não dirija, mano Preserve a sua vida e a de quem tá na sua frente Ou atrás de você Tá ligado? Então vamos que vamos Vamos tá indo no meio de boa aqui Até a gente conseguir tá dormindo Ó, vê que o cara apagou Dá uma desaceleradinha Acho que eu tô indo no meio do mato Aí O cara apagou Dá uma desaceleradinha Pelo menos você não vai bater E se eu ver que eu tô correndo muito E tô perto de uma cruz Vou frear o caminhão na subida Não vai dar nada não Tô ficando sem combustível Já comprei combustível também Vou ter que achar o posto Dormir e abastecer o caminhão Vou pegar aqui linha reta Pelo menos se ele dormir Eu já sei que eu tenho que frear Aqui eu não vou nem arriscar a podar Vou até dar uma diminuída aqui Porque se o cara dá Ó Igual já é prevendo Ó, se ele dormir agora Eu consigo ir freando Pra não cair na ribanceira Aí, ó Certinho o tempo da freada Vamos que vamos com o nosso bitrenzão Desculpa a tosse aí, galera Com a garganta seca aqui Mano, eu tô querendo já trazer pra série Não no próximo episódio Mas nos próximos Eita Deixa eu frear Deixa eu frear Tô querendo trazer Nos próximos vídeos da série Um novo caminhão Aí, ó Deixa eu ligar os bloqueios aqui Vixe, nem bloqueio Tira esse caminhão daqui agora Ou tira Tira sim Por mais que eu freiei, galera Vocês viram que ele entrou na ribanceira aqui, né Por isso que eu digo Do perigo de dirigir com sono Vamos entrar na pista aqui O caminhãozão Top demais Mas infelizmente é perigoso Nessa subida aqui Cheio de curva Numa serra, né Aí é complicado Ó, já de novo aí Dando trabalho Aí eu tô até desacelerando O caminhão aqui Fazer o seguinte, galera Pra não ficar tão enjoativo Essa parte aqui Eu vou tá dando um corte Vou voltar quando eu já achar Um posto aqui Demorou? Então Espero vocês lá no posto Vamos que vamos É nóis Já volto Bom pessoal Voltei Continuando aqui O nosso vídeo Demorou Acordei aqui Agora, mano Já enchi o tanque Do caminhão aqui Já dei uma dormida Que é daquela esperta Pra nós tocar Até a estrada Pra Sorocaba lá Então vamos que vamos, mano Agora a gente tá de boa Tá de dia Então agora a viagem Vai fluir mais Deixa eu levantar aqui O microfone Por causa das teclas Do teclado Deixa eu ver se não tá Vindo ninguém daqui Pera aí Não, tá de boa Vamos que vamos Seguir viagem então, mano Graças a Deus Chegamos aqui ontem Com segurança Eu deixei o vídeo Da gente subir na serra Aí mesmo que devagar Meio acelerado Pra vocês Porque eu tô ligado Que muita gente quer ver Como é que é a Serra de Santos Então vocês viram aí Como é que é A subida da Serra de Santos Então agora Vamos que vamos Sentir do Sorocaba A gente não vai descarregar Na cidade de Sorocaba A gente vai descarregar No meio do caminho Vai descarregar No meio do caminho Então vamos que vamos Agora é pau na Moriçoca Podia ter um reloginho Aqui no jogo Pra mostrar mais ou menos Que hora que é no game Acho que tem algum lugar Que mostra a hora Não é? Ah não, é no World Bus Que mostra a hora Olha, eu acho que aqui na frente Tinha mais um posto Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando Pra galerinha que gosta De dar uma quebrinha de asa Aí ó Vamos que vamos Que nós não podemos Comer em prudência Vamos que vamos Vamos que vamos Caminhãozinho tá bonito Tá chique demais Tá chique demais Aí vamos que vamos Tentar fazer uma gracinha Ali né Pra galera Curte também Uma quebrinha de asa Olha os carrinhos Pé de break Aqui ó Não tá ligando O freio motor O ronco do freio motor Vocês também conferem No aplicativo Que vai estar No link da descrição Galera Já temos alguns sons Pra alguns caminhões Falta ser adicionado Mais alguns ainda Que eu vou estar Providenciando logo Pro aplicativo Ficar bem completinho Mesmo Tô tentando colocar Um som de cada caminhão Pelo menos E no aplicativo De skins Que eu tô fazendo Só lembrando aqui Pra vocês O aplicativo de skin Do World Truck Do World Truck Do World Truck Versão 2020 Galera Versão 2020 Aplicativinho Top de skin Vai estar saindo Pra vocês Daqui mais ou menos Umas duas Três semanas Vai estar saindo Dois aplicativinho Top Tanto de skin World Truck Quanto de skin World Truck Só que versão 2020 Que vocês não vão encontrar Em nenhum site Por aí Vocês vão estar Encontrando No nosso aplicativo Lá Demorou Que vai ser só Skinzinha top Com exclusividade Pra vocês Aqui nós fazemos As coisas exclusivas Rapaz Exclusiva Bota no exclusivo Eita Nós saindo No fantástico Eita Nós saindo No fantástico Mesmo Caminhoneiro Capota Louco e doido Capotei 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 Quase capotei Nós saindo Nós saindo No fantástico Caminhoneiro Imprudente Quase Causa um acidente E mata Meio mundo Será que eu não estou com a opção De dano na carga ativa Pensei que eu estava Bom Bom Não nessas próximas Gameplays Mas nas futuras Gameplays Da série Eu quero estar Trazendo para vocês Os caminhões Já com skin Eu não sei se vocês Preferem eles Original Ou com skin Deixem aí na descrição Se vocês preferem Os caminhões originais Ou com skin Demorou? Original Com skin É da hora Mas originalzinho Também É pelo Vamos parar aqui Na balança Pesagem obrigatória Vamos pesar Amor e soca Galera Seguindo as dicas De vocês As gameplays Vão ficar mais ou menos De 15 De 10 a 15 minutos Demorou? Não vai passar muito disso Vai ser no máximo No máximo Uns 18 minutos Mas não vai passar disso Demorou Porque Para não ficar enjoativo E para vocês gostarem Porque o que eu quero É que vocês gostem Da série Que vocês assistam Um episódio E já fiquem Com vontade De assistir o próximo Tá ligado? Porque é assim Se eu soltar um episódio Dessa série aqui Todo dia Fica enjoativo E a gente tem também A série de farming Então a gente vai estar Intercalando De um jeito bem da hora O canal nessas férias Vai ter novidade Vai ter de tudo aí Vocês estão ligados Que aqui a gente Não brinca em serviço Mano Só gameplayzinha De qualidade Agora nas férias Eu estava com a intenção De estar fazendo Três vídeos por semana Mano Mas tipo Três vídeos por semana Eu estou pensando Se vai ser pouco Se vai ser muito Se vai estar um tanto bom Tá ligado? Estou pensando Provavelmente quando você Estiver vendo esse vídeo Aqui Eu já voltei Do viajar Então tipo assim Já está tudo gravado Os vídeos Já está tudo pronto Tá ligado? Vai estar tudo pronto Já na época Que eu soltar esse vídeo Então espero que vocês Deixa eu botar aqui Eita O menino é brabo Olha só Loucura Loucura Vai clipando Será que o negócio Deita galera A física de quebra de asa Do World Truck Que é a única coisa Que eu posso falar Não Isso é foda Porque emita certinho Cara Você está doido Olha como é Que não vai passar Na PRF Olha como é Que não vai passar Na PRF Olha Eita Pararam Abordagem de rotina Abordagem de rotina Vou procurar os rebitinhos Mano Só tem um energético Aqui Então está safe Se todos os vídeos Da série For de 15 a 10 minutos Tá ligado? Nossa Aí vocês vão curtir demais Porque de 10 a 15 minutos É tempo de tipo Vocês assistir Tá ligado? Enjoar E daqui dois dias Assistir de novo A gente vai estar Eu estou fazendo Uma playlist certinha Para vocês aí galera Vai ter uma playlist Só de vida de caminhoneiro Vou dar um spoiler aqui A gente vai estar começando A trazer GTA Sandris modificado Então vai ter só A playlist dos mods De GTA Sandris A princípio Eu estou começando Ele de um jeito Meio caseirão mesmo O download vai estar Indo pelo Mediafire Pelos lugares assim Tá ligado? Mas logo menos Eu quero estar fazendo Um servidorzinho De download Um sitezinho De download Para você estar Baixando aí Os arquivos Sem problema nenhum Tá ligado? Porque para mim É fácil Eu tenho um sistema De armazenamento De arquivo Tipo o Google Drive Sabe? Só que baixa mais rápido Então seria mais interessante Eu colocar para vocês Os arquivos dos jogos E tal Os APK que eu trago No canal aí Igual o de farm E tudo Eu coloco tudo por lá A galera não reclama não Porque dá para baixar rapidinho É livre de vírus Porque o servidor é meu Então ele tipo Tem um detector de vírus Então é bem bacana mesmo Olha a última carretinha Deitando lá Para fazer a curva Tá cansada? Tá cansada? Você avisa que eu paro Estradinha top aqui Estamos chegando já Como eu disse No nosso descarregamento O nosso descarregamento Está na estrada Para Sorocaba E a gente já deve estar aqui A uns 30, 40 quilômetros De Sorocaba Se for ver mais ou menos Mas a nossa carguinha Oi, 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 oi Oi, oi, oi Qual é que a gente Oi, 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 oi Qual é que a capota Chegando na entrega Qual é que a capota Chegando na entrega Só é foda, hein Mas a nossa carguinha Já é aqui já, ó Estamos chegando Pô, se eu capoto Chegando na entrega Eu vou ficar de cara, hein Sério mesmo Vamos dar um pouquinho Mais devagar Aqui nessas Nessas curvinhas Aqui Porque elas são Bem traiçoeiras Aqui, hein Ó, ó, ó Ah, não, véi Ufa, sorte que não capotou Ah, pelo amor de Deus A física A física é boa Para dar quebra de asas Mas também capota Igual uma Uma mundiça Ó, estamos chegando Aqui na empresa agora Vamos estar descarregando Nosso caminhão Geralmente quando é empresa Assim de beira de rodovia Você tem que vir aqui, ó Você nunca entra direto Pela pista Para você não fechar Quem está vindo Na mão contrária Você olha para frente Olha para trás Aí você cruza aqui, ó Tá certo que eu olhei Só para frente, mãe? Vamos estar Vamos estar estacionando Nosso bitrem aqui, galera Eu como já não gosto De manobrar bitrem O foda é esse negócio Que fica na tela aqui Essa mensagem aqui, véi Porra, perdi a manobra Por causa da mensagem lá Deixa eu ir de novo Olha que caminhãozinho Da hora, galera Você é louco Por isso que eu falo Com skin ou sem skin, mano? Com skin a gente mete Um rodão de alumínio, pá Agora sem skin Fica a rodinha originalzinha Que também parece ser Mais bonitinha, mano Deixa eu fazer aqui O jeito de manobra Que eu sou acostumado a fazer Não estou conseguindo ver direito, cara Olha aqui A gente alinhou ele Agora só Mancha ré Aí na mancha ré Você vai coordenando Sempre a última carretinha lá Se liga A última carretinha Tem que ir um pouquinho Mais para dentro Vamos lá Colocamos ela um pouquinho Mais para dentro Então Agora a gente alinha Essa segunda aqui Eita Acho que deu ruim Deixa eu ver Não deu ruim não Daqui dá para estacionar ainda Deixa eu ver É daqui dá Agora é só eu empurrar Ela um pouquinho reta aqui Ah, vai aí A mensagem atrapalhando de novo Ah, tá na vaga Tá torto, mas tá na vaga Foda-se Bom, galera Então eu vou estar estacionando Meu caminhão aqui Na série dessa empresa Como numa boa série A gente já vai estar saindo daqui Tá ligado Então esse foi o final Do segundo episódio Da nossa série de vida De caminhoneiro Espero vocês no próximo episódio Conto com o like de vocês Se inscrevam no canal Para estar ajudando o canal Aí demorou Vamos estar chegando aí A nossa meta de 2 mil inscritos Tamo junto, galera É nóis Valeu Falou E fui